Qualquer coisa na notícia, corre branco, foto colorida Qualquer nota, gratidade, qualquer coisa que todo mundo é o alvo E ninguém tá salvo Disparo no trabalho, quero ficar polido Tá criado, tá criado em vista Qualquer nota, gratidade, qualquer coisa na notícia, corre branco, foto colorida Qualquer nota, outra atividade, qualquer coisa que todo mundo é o alvo E ninguém tá salvo Disparo no trabalho, disparo no trabalho O papai é pobre, o papai é pobre O papai não poupa ninguém O papai é rico, tira, queima a roupa O papai não poupa ninguém O papai é rico, tira queima a roupa O papai é rico, tira queima a roupa O papai é rico, tira queima a roupa Qualquer coisa pode ser um lugar no alto Que ninguém está salvo O disparo é o pop O pop não for para ninguém 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 Pra desistir agora